Sim, por mim o jogo podia ter sido logo no dia a seguir esse lance, mas realçar o mais importante foi termos conseguido os 3 pontos e não só o vitório que foi importante nessa primeira parte, foram todos os 14 que puderam contribuir também. Sim, o principal objetivo era sair desta dupla jornada com o primeiro lugar, para depois podermos preparar da melhor maneira a Noruega que vai ser o nosso próximo adversário. Não conseguimos ganhar o primeiro jogo por mera infelicidade, mas conseguimos corrigir o que não conseguimos fazer tão bem no primeiro jogo para conseguir os 3 pontos nesta. Falámos ontem nas coisas que tínhamos que fazer, nas dificuldades que íamos encontrar e não foi muito diferente do que foi no primeiro jogo. Nós é que estivemos mais concentrados, mais focados na nossa tarefa, naquilo que nós queríamos, naquilo que nós tínhamos que fazer e isso foi notório, tanto na entrada da primeira parte como da segunda parte. Acho que foi bastante notório a nossa diferença, aquilo que nós queríamos para o jogo e no fim a vitória sorrimos. Vejo da mesma forma que via antes, nós vinhamos aqui para ganhar, infelizmente o primeiro jogo correndo menos bem, não conseguimos a vitória, mas conseguimos a vitória no segundo jogo e o que nos deu o primeiro lugar do grupo, queria mexer daqui em primeiro classificado e acho que o principal objetivo está cumprido e agora é aproveitar e chegar aos clubes, recuperar, trabalhar nos clubes, desligar um bocado o chip da seleção para abri-lo quando nos juntarmos outra vez, garantirmos a nossa qualificação. Sim, era um dia muito importante nas nossas ambições para a qualificação. Acabamos por colmatar uma grande exibição com um número de internacionalizações muito bonito e muito grandioso e é um dia muito feliz, tanto individualmente como coletivamente. Ah, coincidiu e acaba por ser um momento muito marcante, um estágio em que erguei a abraçadeira da seleção pela primeira vez, muito feliz, uma responsabilidade muito grande, apesar de já estar no lote de capitães há algum tempo, desta vez usei a abraçadeira. Acima de tudo é manter a mesma personalidade, o mesmo espírito que me caracterizou e que me levou ao lado de capitães, desta vez erguei a abraçadeira e vai com um ataque também com o número de internacionalizações muito grande, 150, de uma história muito bonita até aos dias de hoje, com muito sucesso felizmente, mas sempre com este espírito coletivo e de família que vivemos aqui, que é o mais importante e é a nossa mais-valia. Claramente que no primeiro jogo não estivemos bem, foi um muito mau jogo da nossa parte. Assumimos isso, claramente, assumimos essa responsabilidade e o que é certo é que assumindo essa responsabilidade encarámos o segundo jogo de uma forma totalmente diferente, da forma que nos caracteriza, sentindo o jogo, vivendo o jogo a Portugal, como costumamos dizer, e sempre com equilíbrio nas ações, tanto ofensivas como defensivas. Acabámos por nos entregar muito bem no segundo jogo e queríamos ser daqui líderes do grupo e mantendo sempre o foco de depender só de nós e felizmente assim é e vamos agora ter oportunidade depois em abril de disputar os dois jogos com a Noruega para acabarmos o grupo em primeiro lugar que é assim o grande objetivo de Portugal.